A chegada da tocha olímpica ao estádio do Maracanã nesta sexta-feira marca o fim de uma peregrinação por quase 100 dias por todas as regiões do país. Um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos chegou ao Brasil no dia 3 de maio e começou o revezamento por Brasília. Desde então, passou por cerca de 250 cidades e todas as capitais. Foram aproximadamente 20 mil quilômetros por terra e 16 mil quilômetros por ar. A tocha passou pelas mãos de 12.494 condutores. O símbolo dos Jogos passou pelos principais cartões postais do país, como o Pelourinho, em Salvador, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Jardim Botânico, em Curitiba e Teatro Amazonas, em Manaus. Na manhã desta sexta-feira, a tocha passou pelo maior símbolo turístico do Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E na noite de hoje, chega ao destino final, o Estádio do Maracanã.